O que é a sua velocidade de topo? O que faz com que seja um tanque que vocês não consigam fazer círculos da morte à volta dos vossos adversários e tem outras particularidades como por exemplo uma arma de autoloading de 3 shells Essas 3 shells em média dão 400 pontos de dano e vocês têm que ser um pouco flexíveis com este tanque utilizando-o mais como um tanque de apoio não como um tanque de linha da frente porque não o é O xiri tem muito pouca armadura e qualquer arma inimiga consegue vos penetrar facilmente digamos que se eles utilizarem munições explosivas vocês perdem os vossos 1250 pontos de energia muito facilmente e facilmente são eliminados do campo de batalha Nesta batalha em si Eu não sou top tier, sou tier 7 e a batalha vai até tier 8 Por isso tenho que ter muito cuidado onde posiciono então aqui o meu xiri Verifiquei que este lado do mapa não tinha qualquer tipo de apoio e então vou ter uma partida um pouco agressiva por este flanco Vocês não devem fazer isto com o vosso xiri porque como vos disse não tem armadura para o fazer mas eu vi que havia uma extrema necessidade de estar aqui alguém deste lado impedindo que qualquer adversário inimigo conseguisse progredir por este flanco Estou ali a ver uns oponentes no meio ao pé da bandeira mas não tenho tiro para eles Vou então progredir um pouco mais e tenho aqui um tier 7 Heavy Tank IS Um tanque muito forte em termos de armadura para mim dado que a minha arma de 7.5 cm não tem assim muito boa penetração Esta arma tem apenas com munições normais 155 mm de penetração e um IS pode ser um pouco desafiante para vocês mas este IS encontrava-se a dar a lateral para mim e eu então castiguei aqui este IS tirando praticamente com as minhas 3 shells metade da sua vida Vou levar então aqui um tier DSU-122-44 que se encontra ali naquela posição mas como puderam ver também consegui recarregar o meu clipe de 3 shells muito rapidamente e isto dá-vos alguma flexibilidade porque vocês recarregam um clipe de 3 shells muito depressa e podem dar então mais 400 pontos de dano aos vossos inimigos Vou então tentar encontrar aqui este VQ e tentar fazer engajar este VQ e vou conseguir então 1, 2, traqueio no segundo, terceiro tiro e viram que tirei muito de vida naquele VQ ele também me deu dano mas eu vou tentar depois de carregar então aqui o clipe de eliminá-lo da partida mesmo assim não foi suficiente para o eliminar e vou ter que recarregar novamente mas como podem ver e como vos disse é muito fácil recarregar esta arma de 3 tiros desviar-me ali de um tiro e então vou tentar eliminar definitivamente este VQ da batalha vou então aproveitar este declive para progredir por este lado e tentar ver se consigo dar apoio então ali ao meio da minha equipa que está ali com poucas dificuldades ali com os adversários que se encontram ali também na zona do meio do mapa verifiquei que encontramos aqui então a SU-122-44 vou tentar flanqueá-la e eliminá-la da batalha fiz auto-aim dei um tiro não me penetrou e o único tiro penetrante foi o segundo tiro do clipe não consegui eliminar a SU-122 e um membro da minha equipa então conseguiu eliminá-la temos também aqui uma antitanque germânica J-Panther consegui dar ali um bom dano no J-Panther e temos outra J-Panther ali na posição do monte muito calmamente ali vou tentar então dar ali 3 tiros a ver se algum deles conseguiu unir-se ali com aquela J-Panther inimiga isto está muito complicado nesta zona do mapa porque eles concentraram-se praticamente todos nesta zona e eliminaram mais um oponente da equipa inimiga e dá-me um pouco de confiança então para progredir um pouco mais encontraram ali a artilharia inimiga e eu vou tentar então eliminá-la da batalha ver se consegui conseguir eliminar a artilharia inimiga consegui então eliminar a artilharia inimiga e vou continuar a progredir tem então que ser tipo assassinos neste tanque e aproveitarem as oportunidades nunca tomando a liderança da batalha também encontramos aqui uma T-25-2 que consegui dar muitos pontos de dano e praticamente esta partida já está ganha então o que é que eu vos posso dizer-vos do Shiri? tem que saber utilizá-lo e saber quando é que os devem utilizar tentarem arranjar posições em que consigam as laterais e as traseiras dos vossos inimigos e tentando eliminá-los rapidamente com aqueles 3 tiros possivelmente não o vão conseguir fazer apenas com os 3 tiros então dão os 3 tiros escondem-se voltam a carregar o clip que é muito rápido e voltam a tentar eliminar então os vossos adversários com a segunda clip e é assim que têm que utilizar esperam então que tenham gostado deste gameplay do Shiri vão ver que mesmo sendo tier 7 consegui ficar no topo da equipa em experiência e então espero então que tenham gostado até à próxima